Boa noite, vereadores presentes. O senhor tem que abrir o senhor também, o vereador oriental da cidade de Baixa Grande, que é o senhor que me viu, saudar a categoria, através da presidência do Sete. Quero aqui esperar minha felicidade e ter presente aqui, uma pessoa que eu tenho muita estima, a professora Velma, começar dizendo para todos que o meu voto é extremamente consciente. Nós, quando tivemos uma reunião nova feita, fico garantido que ele ia se reservar um recurso até que se provasse o professor, teria direito aos 60%. E isso está sendo feito. Nada foi quebrado, de acordo com o que foi combinado na reunião com o Instituto Presente. Quando colocamos o projeto de vocação, estou aparecendo aqui que, de ano, temos um voto contra, ouvimos as manifestações, não. Nós temos um voto a favor da comunidade, às pessoas, aos pais de família, aos alunos que serão beneficiados com esse recurso. Tenho uma consciência tranquila com o que eu sei, diante da presença de todos e dos demais profissionais de vocação que aqui não estão presentes, que muitas vezes que não vieram aqui, acreditam que nós estamos fazendo a coisa certa, acreditam no projeto da gestão que tem o principal objetivo ajudar o povo mascareiro do nosso município. essa ideia de vocação personalista, de ser que os projetos são feitos através de maracutaia, para julgar as pessoas, apontar as pessoas. Eu tenho certeza que, ao sair daqui, as pessoas tentam separar, dizer que aqui dentro é um vereador, lá fora não é isso, estou vereador, sou professor, tenho convicção, a gente é livre, que o livro é um arquivo, para poder pensar e analisar as situações, então é o nosso voto. Estaríamos aqui tristes se houvesse o sofrimento daquilo que foi acordado com a categoria, com os professores e reunião, com a autora do colégio, como foi citado. Mas eu quero aqui falar para o meu colegaço que, assim como eu, a gente se preocupa o que eu estive comentando até com a própria presidente do sindicato, com reações de algumas pessoas com relação ao nosso comportamento. Não tenho vergonha, nem medo de andar de cabeça erguida. O que é nosso por direito, e se for nosso por direito, quando o projeto chegar a esta casa, ele será votado e será aprovado por todos nós. No momento exato que está sendo aprovado, é um recurso para que seja aplicado em educação. E o mesmo, eu tenho certeza, que será para beneficiar os alunos e as famílias do nosso município. Não irei isso a ser muito, porque eu sinto muito que isso aqui não vier hoje para ouvir isso que eu tenho aqui. Na verdade, a gente percebe nas manifestações que existe apenas um pensamento de que a gestão estaria descumprindo o meio. Mas nós temos a comissão que as coisas estão sendo feitas de forma correta. Quero aqui agradecer o apoio dos profissionais de educação que aqui não estiveram, mas que confiaram e conversaram comigo depois, à tarde ou durante a semana sobre o nosso o nosso interacionamento aqui nesta casa. Agradeço a minha família que eu apoi quando eu disse qual seria o posicionamento aqui nesta casa. Seria muito fácil para mim votar e dizer que não não que eu tenho que eu deixo de vender porque eu sou professor. Quanto recurso se for julgado e a gente tiver direito a 60% ou não está incluído e que bom se for dessa forma e se não for que ele seja utilizado de forma correta e eu tenho certeza que essa será a forma correta utilizado uma mobilidade com aquele que realmente é de direito. Nós somos estamos hoje nessa posição aqui para defender o interesse do povo e assim continuaremos precisando desta volta. Nada mais para o interesse e nos tomba e as a a a a a a a a a Obrigado.